Bom dia pessoal, já estou aqui com o Esteves, a gente viemos lutar pela causa do Brian, eu e o Esteves viemos mais uma causa solidária, desde já pedimos a vossa presença e a vossa ajuda, acompanhem este menino na página dele, ontem o Nib bancário para ajudarem ele, porque precisa de cerca de 500 mil euros para conseguir o seu objetivo, por isso vamos passar daqui nada à sua mãe, e a mãe vai explicar melhor este caso. A gente também quer já deixar avisado, porque a gente sabe que muitas pessoas falam bem, muitas falam mal, não é para querer aparecer, a gente não faz isto para, ah, somos muito bonitos, não, é uma causa que nos marcou, porque eu sei que há várias, mas esta, pronto, foi uma que nos procuraram e a gente sentiu-se sensibilizados pela causa, então a gente decidiu ajudar, não estamos aqui só, ah, vamos ser bonitinhos e vamos aparecer, não, a gente está a fazer isto através do nosso Facebook e se o pouco de imagem que nós temos der para ajudar, a gente vai aproveitar ao máximo, porque é uma causa nobre e então eu e o Bruno Esteves, e todos nós também que tivemos no Levantop, a Xana já fez, o Tiago também, também vão todos aderir, eles é que não estão por perto e nós, como somos aqui e estamos perto, a gente pode ver esta causa com os nossos olhos e podemos ajudar também. Espero que vocês também ajudem, porque, pô, grão a grão é chegadinho ao papo. Basta doar um euro, já é uma grande ajuda importante, vamos agora aqui passar à mãe do Brian. Vamos ver também o Brian, não é? Vamos ver, como podem ver, é o menino mais lindo do mundo, está aqui a mãe. Ele é meio tímido, ele é meio tímido, ele está meio escondido. Ele tem personalidade forte. Está aqui, está aqui. Está aqui a mãe, a mãe vai falar melhor agora do caso. Ele não quer, ele não gosta muito. Vocês estão a ver, isto é assim, não é porque esta malta é da televisão, atenção, o Brian teve personalidade forte, atenção, esta malta é da televisão, mas quem manda aqui é o rei. Não é porque eles são da televisão e tal, agora, sem brincadeiras, é assim, nós temos que agradecer muito, 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 eu, o Brian, o pai, à Inês, à Neuza, que são das páginas de live coaching do Amo de Praia, elas são maravilhosas, mestizas maravilhosas, conseguiram cá trazer o André e o Esteves. Eles estão cá, há pessoas que falam bem e falam mal, também já têm falado mal de nós, acham que nós estamos aqui. Falem bem ou falam mal, mas falem bem. O interesse é que falem. Há muitas pessoas que estão a dizer que eu estou a ficar com o dinheiro para mim, que eu estou a aproveitar a dança do meu filho para enriquecer, é assim, olha, está aqui o Esteves, está aqui o André, ele sabe onde é que eu moro, viram o bairro onde é que eu moro, viram que eu não tenho nenhum Ferrari à porta, e o dinheiro que está na conta bancária é do Brian. Aliás, se vocês forem ver o titular da conta é o Brian, não são os pais, não é ninguém. O dinheiro que está lá só pode ser mexido por mim e pelo pai ao mesmo tempo e nós não ficamos com o dinheiro para nada. Quando nós dissemos, como eu disse no último direto, há pessoas, pronto, a dizer que nós queremos ficar com o dinheiro e tudo mais, se acontecer alguma coisa ao Brian, nós esperamos que não, porque nós queremos mesmo levá-lo para o tratamento e ele está a ser forte, ele vai conseguir, mas se acontecer alguma coisa, como nós dissemos, há um menino no IPO a quem nós vamos doar inteiramente o dinheiro, tem exatamente o mesmo com o Brian, não está aí tão mal como o Brian. Temos que agradecer ao Bruno Esteves e ao André por terem estado aqui connosco. Eles não estão aqui, eu não lhes paguei para eles estarem aqui. Eles estão aqui de coração, eles ficaram muito sensibilizados com a história do Brian. O Brian até já deixou o Esteves fazer vestinhas, coisa que é rara, ele deixar alguém fazer vestinhas. Mas desta vez o Esteves trouxe roupa de casa. Ele desta vez foi dormir a casa, mas a gente não vai receber dinheiro nenhum. Nada. Viemos mesmo de coração. É verdade, eles só estão aqui para que o Brian tenha mais visibilidade, para que mais pessoas ajudem. As pessoas podem achar que um euro não faz diferença, um euro faz diferença. Nós hoje ou amanhã vamos lançar o evento no Facebook, um euro pelo Brian. Vamos juntar lá 500 mil pessoas, todas derem um euro. O Brian, se conseguir ultrapassar este tratamento, nós vamos para a América. Se não nos aceitarem a Espanha, se nós conseguirmos em Espanha, será mais barato. Travou, travou, foi uma chamada. Oh Tiago, espera aí mano, eu já te ligo. Se nós não conseguirmos, nós vamos para a América, lá há resultados. Travou, travou. Travou, é que o Tiago acha que... Quase, o Tiago é importante. O Tiago acha que é importante. Não é, o Tiago deve querer falar com o Brian, não seja assim. Não sei, a gente já vai fazer videochamada. É assim, há pessoas que dizem, ah e tal, o Brian não tem salvação. Há miúdos que entraram no Memorial em Nova Iorque, estavam pior que o Brian. E aí, oh, eu sei, o país que está ali no Tür 느낌? Irmão! O link, eu sei. O que é que a ligação está um bocado fraca? Pessoal, peço desculpa. É que a ligação está um bocado fraca. A gente também não... A produção não pôs uma internet aqui mesmo a bombar, não é? A volta não tem dinheiro para apagar a internet. Continuando de onde a gente parou. Está aqui. Pronto. Pronto. Ele está um bocado cansado, não é? E depois também aparecem dois malucos aqui em casa ficando... Não, não é cansado. Ele que às vezes tem dores. É assim, outra coisa que nós queríamos dizer também. O que eu estava a dizer. Os miúdos e a miúdos que entram lá pior que o Brian e saem de lá sem doença. Por isso é possível. Há pessoas que também estão a dizer que nós estamos a ir contra o IPO. Não, o IPO está-nos a ajudar a levar para fora. Se o Brian estiver, claro, preparado para ir para fora. Se ele não aguentar uma viagem, um tratamento, seja o que for, nós não vamos. Como eu disse da última vez. Nós pegamos no dinheiro e vamos fazer o Brian feliz pelas coisas que ele gosta. É agora, esqueci-me o que eu estava a dizer agora. Ah, já sei. É assim, nós estamos aqui a fazer o direto porque o Brian está em condições de fazer. Se ele estivesse a chorar com muitas dores, estivesse mal, demasiado fraco, ele não... nós não estaríamos aqui a fazer o direto. é assim. É isso aí? Eu peço desculpa a quem nos acompanha, mas é que a internet também não está a ajudar. É sempre nestes dias que não ajuda, por isso... Nós somos mais fortes que a internet. Eu não sei, tenho aqui pessoas a dizer que têm estadia nos Estados Unidos, que oferecem estadia. Obrigada! Tenho aqui uma... Portugueses, que é do mundo! Por isso estou a dizer que sou preciso oferecer estadia a vocês. Por isso é o que eu digo. Olha, André, filme agora, que as pessoas não acharem que o Breno estava mal ou assim. O Breno está bem, porque ele está a comer. Está a comer, está na melhor parte do dia. Não. Ele não gosta de ser flores. Ele não gosta cá dessas coisas. Quem gosta de aparecer é o Esteves e eu só. Ele não gosta. Só eu e o Esteves é que gostamos de aparecer. Por isso... Mas já que era o Caio Mar, o Brian, ele está bem disposto. Nós, provavelmente, este tratamento, ele já era para ter ficado internado, para levar um bula. O Brian está-se a aguentar. Ele está com os... Pronto, os níveis não estão perfeitos, mas está-se a aguentar para não ficar no hospital. Por isso é assim, o Brian está a lutar. Lutem connosco.